Neste momento as pessoas estão completamente, não queria dizer dependentes porque é uma palavra feia, mas elas sentem necessidade de estarem ligadas às pessoas constantemente. Há outras pessoas através de redes sociais, existem estudos que indicam que nós verificamos o nosso telemóvel mais de mil vezes por dia. E realmente, eu até há pouco tempo fiz uma experiência, eu decidi passar um fim de semana com o telemóvel desligado. Não queria nada com o telemóvel e fiz à maneira antiga. Falei com o meu pai, olha, às 16 horas naquele local eu estou lá, tu apareces lá, passas e vamos não sei onde. E realmente aconteceram várias coisas, o meu dia começou a passar mais de agar, o meu sono foi muito melhor, mas havia o tempo inteiro aquela ansiedade de que faltava alguma coisa. Então o telemóvel já faz parte da nossa vida, as redes sociais hoje em dia fazem parte da nossa vida e elas preenchem até uma parte do nosso cérebro que está à espera daquela notificação, está à espera daquele reconhecimento o tempo inteiro e se ele não houver nós estamos de alguma forma a falhar socialmente. Nós ficamos com essa sensação, se eu publiquei alguma coisa para ter piada e ninguém achou piada, é a mesma coisa que eu ir numa mesa de jantar e tentar contar uma piada e ficar toda a gente a olhar para mim. Sendo que na rede social provavelmente até muitas pessoas não viram, mas as que viram não acharam piada, então naquele momento eu fico frustrado com aquela situação. Obviamente as ferramentas elas têm o seu lado bom e o seu lado mau, tudo vai depender daquilo que nós fizemos com elas. Eu acho que neste momento as pessoas ainda estão na fase inicial das redes sociais, porque é uma coisa muito recente, apesar de nós falarmos aqui em 2017, se olhássemos a 2011 não era toda a gente que pegava no telemóvel e entrava numa rede social. Eu lembro-me de ter o meu primeiro iPhone com internet em 2013, até lá se eu queria ir ao Facebook, computador, não tinha outra possibilidade. Então hoje em dia realmente nós temos essa liberdade de consumir conteúdo e se olharmos para as gerações mais jovens, para eles não faz nenhum sentido andarem sem internet. Quando eles chegam no restaurante a primeira coisa que eles pedem já não há menu, é a senha do Wi-Fi. É impressionante este novo comportamento e se derem um livro físico para uma criança, ela vai tentar passar as páginas como se estivesse com o iPad e vai tentar fazer Zoom. Aliás, o fato de passar na minha área tanto tempo a trabalhar, já criou, é impressionante como o nosso cérebro nos adapta. Se eu estou a escrever à mão e se eu me engano, a primeira coisa que o meu cérebro pensa é em fazer Ctrl-Z. Ele já não pensa em riscar. E se eu, eu no outro dia estava a ler um rótulo, uma garrafa de água, ao longe, e eu tentei olhar para o rótulo e eu não estava a vê-lo bem, e o cérebro pensou em fazer Zoom. Ele não pensou em aproximar, ele pensou em fazer Zoom. É impressionante como o nosso cérebro vai se adaptando às necessidades que nós vamos criando com as redes sociais. Agora, obviamente, a parte boa é que nós nunca tivemos tanta informação para poder consumir, é verdade. Mas também é verdade que as pessoas leem pouca, de forma aprofundada, essa informação. 80% dos textos que são partilhados na internet são partilhados lendo só o título. As pessoas não vão lá verificar se aquilo que está no título é verdade ou é mentira. Então, temos uma sociedade que está a receber cada vez mais informação, mas, por outro lado, está a prestar cada vez menos a essa informação que ele está a receber. E quando uma sociedade faz isso, ela fica mais superficial e não analisa os temas de forma aprofundada. E isso é mau, porque quando uma sociedade não reflete sobre aquilo que está a acontecer, ela torna-se facilmente manipulável. Então, nós temos uma sociedade que, por um lado, tem mais informação do que outra qualquer que teve no passado, mas, por outro lado, não a consome de forma aprofundada. Então, acho que nós estamos a viver num tempo de redes sociais em que as pessoas ainda estão a aprender como lidar com isso. As pessoas, ainda existem muitas pessoas que vão para as redes sociais achar que o jardim do outro está sempre mais verde que o nosso. Porquê? Porque as pessoas nas redes sociais só partilham os bons momentos. Ninguém partilha, epá, furei o pneu do carro, o meu dia foi horrível. Epá, esqueci-me de pagar o IRS, tenho aqui uma multa. Ninguém faz isso, mas isso acontece. Só que as pessoas só partilham os bons momentos. Então, existem pessoas que ficam ansiosas, no dia a dia, a verem a vida dos outros e depois ficam a achar que a vida delas é uma porcaria porque a vida dos outros parece ali que está bem melhor, quando, na verdade, eles têm um filtro, não é? E muitas vezes as pessoas publicam aquilo que elas não fazem. Um exemplo bem simples. Eu sei de pessoas que sei que não correm porcaria nenhuma, mas se eu for olhar para o Facebook delas, eles parecem atletas profissionais. Mas se nós formos olhar para os atletas profissionais, eles não estão sempre a publicar aquilo que eles estão a fazer. Então existe aqui uma discrepância entre o que as pessoas querem que os outros acreditem e aquilo que elas realmente fazem, não é? Mas eu acho que, não podemos dizer, isso é culpa das redes sociais ou será que a nossa sociedade está pior nesse sentido? Eu não acho que esteja pior nesse sentido. Eu acho que a sociedade precisa de aprender a lidar com isso. Eu lembro-me quando o Facebook, quando comecei a usar mais o Facebook em 2010, 2011, toda a gente fazia piadas de tudo, toda a gente expunha-se de todas as formas e hoje em dia as pessoas já estão mais cautelosas quanto a essa exposição. Por exemplo, eu vejo que os meus amigos antes expunham-se muito mais no Facebook com opiniões políticas, opiniões de futebol, opiniões pessoais. Hoje fazem-no dentro de grupos do WhatsApp entre amigos, não é? Porquê? Por várias razões. A primeira delas é medo de serem julgados publicamente. Eles têm esse medo de serem julgados publicamente porque em várias situações no passado expuseram a sua opinião e tiveram críticas e críticas de pessoas que depois confundem a opinião pessoal com o profissional, não é? Por exemplo, eu, no meu caso, apesar de eu ter opiniões de futebol, política, economia, eu não publico isso na minha rede social porque as pessoas neste momento, como ainda estão a aprender a lidar com as redes sociais, não sabem definir o Luciano pessoal do Luciano profissional. Então, por exemplo, se eu fizer um post de política relacionado com a direita e aparecer um anúncio de Facebook para essa pessoa, essa pessoa, como se for de esquerda, ela não vai querer fazer a minha informação de Facebook. Então existe aqui uma descrição... As pessoas ainda não sabem dividir a parte pessoal da parte profissional, o que faz com que muitas pessoas se escondam em grupos de Facebook. E o Snapchat, por exemplo, nasceu por causa disso. O Snapchat nasceu porque os mais novos não estavam de serem julgados pelos pais, pelos avós que lá estavam no Facebook. Então eles foram para uma rede social, em primeiro lugar, que os pais e os avós não entendiam, não estavam e muito dificilmente iriam estar. E no Snapchat, quando nós fazemos um post, ele dura no máximo 24 horas e a partir daí desaparece. Os vídeos demoram no máximo 10 segundos e só há imagens, não há texto, não há links, não há nada. E quando alguém responde ao nosso Snap, ele responde de forma privada. Então não há o julgamento público. E é isso que muitas pessoas hoje em dia nas redes sociais já começam a temer, é o julgamento público. Eu vi há pouco tempo também um estudo de que as pessoas consumiam mais informações de notícias pelo WhatsApp do que pelo Facebook. E aí E aí E aí